Olá, eu sou a Ana. Eu sou a Vanessa. E este é o canal Ciências Florenses. A ciência desandando crimes. Nosso objetivo no vídeo de hoje é falar um pouco sobre o que são as ciências florenses e qual o propósito deste canal. As ciências florenses são um cômodo de áreas utilizadas para fins do sistema legal e judicial, sendo relacionadas com a ocorrência de crimes e a sua resolução. Por meio das ciências florenses, peritos criminais executam uma atividade técnico-científica, denominada perícia criminal, prevista no Código de Processo Penal e indispensável para a ocidação de crimes quando houver vestígios materiais. Você já deve ter ouvido falar sobre peritos criminais em séries como CSI, Cold Case, Baxter, Criminal Minds, Bones, Lie to Me, entre outras. Claro que nesses programas tudo ocorre muito rápido, como num passe de mágica, o que não condiz com a realidade da perícia. Grande parte dos episódios executam as técnicas químicas de um modo idealizado, fantasioso, mas algumas teorias são verídicas. O que chama tanta atenção para esse tipo de entretenimento é que casos insolúveis ou casos em aberto são resolvidos pelos peritos sem que restem dúvidas. E isso é a aplicação das ciências florenses. Este canal foi idealizado como parte do projeto de educação e divulgação do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Forense. Nosso objetivo é publicar vídeos falando sobre as temáticas relacionadas ao Instituto. As áreas que já estão envolvidas nas pesquisas pelo INCT são Química e Toxicologia Forense, área de identificação de substâncias brutas, Balística Forense, Documentoscopia e Análises Toxicológicas em Matrizes Biológicas. Perícia Ambiental, que trabalha com a realização de exames periciais em crimes que envolvem a fauna, flora, poluição, extração mineral e invasão de áreas protegidas. Genética Forense, responsável por realizar análises de identificação genética em humanos, animais e vegetais. Informática Forense, utilizada para solucionar crimes que envolvem a internet e outros recursos informatizados. Ciências Criminais, área que irá auxiliar na melhor interpretação dos laudos periciais por parte dos operadores do direito. Existem outras áreas que também podem fazer parte das ciências florenses, como por exemplo, contábeis, engenharia, fonética, orontologia, local de crime, entre outras. Falaremos um pouco mais sobre cada uma das áreas nos próximos vídeos. Se você se interessou pela ideia, se inscreva em nosso canal, deixe seu curtir no vídeo e compartilhe com seus amigos para ajudar na divulgação de nosso trabalho. Obrigada e até a próxima! E até a próxima!